Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda. Enquanto aqui, a gente está em um evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão. Então, aqui, do outro lado da Praça de Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 2, mantém a cassação de um deputado, acusar em 2018 e espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Ia se apertar o número, quando se apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluí a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim, ao longo de toda a noite, daquela primeira votação, do primeiro turno de 2018. Isso é uma verdade. E esse deputado foi cassado. Primeiro, ele foi absolvido por 7 a 0, no terreiro do Paraná. Depois, por 6 a 1, foi condenado no Tribunal Supreleitoral, cujo objetivo era criar jurisprudência para perseguir os outros, que, porventura, não gostassem do seu comportamento. Deputados que estão aqui, que, porventura, estejam nos ouvindo. Vai chegar a sua hora, se você não se indignar. Não existe simplificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, feche a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha. Outro caso hipotético. Vamos supor um caso hipotético, que o João assassinou a esposa Maria. E ele foi condenado. Algum tempo depois, descobriu-se que o João não era casado com a Maria. Ele vivia em união estável. Solte-se o João. Volte o processo às origens. Assim foi a absolvição do Lula. Patrocitado por quem? Edson Fachin. Ele que botou o Lula em liberdade. E baseado no quê? No CEP. Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba. Tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se na época que já se prescrevia todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes? Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas via portaria assinado pelo ministro Barroso a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades. Apresenta nove sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. convidar-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. será que três do Supremo Tribunal Federal que pode muito pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha. É do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe, e conclui de forma indireta. Acabou as eleições e imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso? Se não um arbítrio, um estupro para a democracia brasileira, para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, doutor Paulo de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tenho a família toda perseguida até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa vem para cima de mim se são homens. eu sou um suspeito para falar de parentes ao meu lado. A minha esposa, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, é uma pessoa discreta, que trabalha pelos menos favorecidos, por pessoas com deficiência, aprendeu libras, dá exemplos, porque participa ao lado da ministra da mulher no dia das mães, no horário das 20h30 da noite, ela é processada. o que querem com isso? Essa questão, julgada agora há pouco por três a dois, o ministro Alexandre Moreira falou, temos jurisprudência em cima do Franciscini para caçar registros e prender candidatos que, porventura, duvide do sistema eleitoral. A dúvida, o debate, faz parte da democracia. Onde não há debate, há ditadura. Nós confiamos nas máquinas? Eu confio nas máquinas. Não confio em quem está atrás das máquinas. me permitem avançar. Me permitem avançar. A minha segunda live do ano passado, onde eu peguei um inquérito da Polícia Federal que foi aberto no início de novembro. Por que foi aberto? Porque um hack fez uma denúncia. e a ministra Rosa Weber que não sabia de nada, fez com que a Polícia Federal determinou que instalasse o inquérito. O que eu vou falar aqui está dentro do inquérito. Que não tinha qualquer classificação sigilosa até aquele momento. E lá está escrito dentro do inquérito. Porque o delegado encargado do inquérito pediu ao TSE informações. o TSE informou o TSE informou que os hacks ficaram por oito meses dentro do TSE com a senha do ministro Banhos. Está escrito isso. E essa imprensa não enxerga isso? Vai falar amanhã que eu estou atacando as urnas eletrônicas? Vocês serão os primeiros a ser perseguidos no futuro. Pode ter certeza disso? Os hacks tiveram oito meses com a senha do ministro Banhos. Nos primeiros dias o delegado encargado do inquérito pediu os logs. Sete meses depois o TSE informou está no processo que os logs foram apagados por uma firma terceirizada que fazia manutenção dos computadores. Os logs se entregam no mesmo dia e no dia seguinte. É como um backup por que sete meses? Ficaram arrumando o que dentro do TSE? Porque só sobra margem para a desconfiança. Será que o Datafolha está perfeitamente alinhado com o que está previsto no resultado do TSE? Nós não podemos ver sobre suspeição. Até num casal. Tem que sentar e conversar. Por que os técnicos do TSE não conversam com os técnicos das Forças Armadas que foram convidados a participar do critério? Queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar arde e credibilidade? Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. O que queremos para o nosso Brasil? Ganhe quem ganhar as eleições. Eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas as eleições auditáveis. O que aconteceu no dia de ontem? Depois do show com os embaixadores. O ministro Fachin, presidente do TSE, convida lideranças religiosas. E o título do convite era paz paz não. Tolerância paz e tolerância. Olha só. O ministro Fachin fala aqui paz e tolerância. O que o Fachin fez no ano passado? Tentou de todas as formas no TSE criar uma jurisprudência ao tentar caçar uma veradora evangélica de Lusiana, Goiás, que pediu votos numa pequena igreja para meia dúzia de pessoas votem em mim. Com essa cena o ministro Edson Fachin tentou criar jurisprudência para caçar registro de cristãos evangélicos e espíritas sobre abuso do poder religioso. Qual é a coerência desse ministro? Um convite falando sobre tolerância e eles tendo um intolerante com uma pobre de uma coitada de uma vereadora eleita em Lusiana? Qual a isenção que tem esse ministro para conduzir as eleições? Qual terá Alexandre Moraes para 40 dias antes assumir aquele posto? O que podemos pensar e acreditar nessas pessoas? O que eles querem? Querem uma ruptura? Por que atacam a democracia o tempo todo? Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro Mas nós não podemos nos curvar Eu não sou dono da verdade nem dono do Brasil Eu não sou a pessoa mais poderosa Eu não sou a pessoa perfeita E assim ninguém o é Ou nós nos indignamos acordamos para o que está acontecendo ou marcharemos no caminho da Venezuela O outro lado fala em aborto isso de forma escancarada Ataca os valores familiares o tempo todo como o decreto de 2009 do PNDH3 cujo capítulo mais importante é a desconstrução da heterodormatividade O outro lado diz que vai valorizar o MST que nós acalmamos titulando os mesmos Diz que vai voltar a fazer empréstimos para os países que isso é investimento Nós já pagamos 4 bilhões Nós o FAT para o BNDES dinheiro emprestado para a Venezuela Mineiro se tem algum aqui Belo Horizonte não tem metrô mas Caracas tem com o dinheiro nosso Esse outro lado fala em desarmar a população Não deu certo a política de desarmamento O Chile está sendo desarmado agora Todas as ditaduras precederam de movimentos desarmamentistas O povo armado jamais será escravizado Ninguém desarma o povo americano Não adianta aparecer por lá alguém com espírito ditador que não vai dar certo O Brasil tem que criar esse espírito também Tenho falado para todos os meus ministros Em 64 tentaram tomar o poder pelas armas Agora as armas que usam são as armas da democracia Eu quero Eu não quero Eu puno Eu caço Eu prendo um deputado por oito meses Eu faço com que jornalista seja exilado Outros sejam presos Ora as bolas Se as urnas são inexpugnáveis Por que temos o HAC preso há quase um ano em Minas Gerais? São inexpugnáveis O que se espera de um país que ache dessa maneira? Eu não estou dizendo que há fraude mas há suspeita Temos que dissipar essa nuvem da suspeição Não podemos viver dessa maneira Metade do meu tempo eu tomo para me defender de acusações do outro lado da Praça Três Poderes Como agora Uma ministra me dá dez dias para explicar como anda a população de rua do Brasil Agora o Alexandre de Moraes novamente Qual é o teu plano para defender os Yanomamis? Se eu perguntar para ele qual o tamanho da Yanomami duvido que saiba Olha se foi demarcado porque não podemos estar lá dentro É o tempo todo aceitando ações propostas por partidos que não tem mais que meia dúzia de representantes As coisas mais absurdas acontecem Como por exemplo começamos a fazer um contorno numa reserva indígena de 190 quilômetros aqui em Mato Grosso onde que passando pela reserva seria um 110 e pela reserva pode passar mas não pode asfaltar a estrada e a estrada é intransitável grande parte do tempo tendo em vista os atoleiros vamos fazer um contorno de mais 80 quilômetros cada safra 2 mil caminhões bitrens passam por essa rodovia que agora vão andar mais 80 para ir mais 80 para voltar com o preço do diesel que está aí nas alturas mas a justiça diz não pode asfaltar a reserva indígena e agora para concluir que eu gostaria de falar uma hora com os senhores desde que os senhores não fossem embora obviamente está o Supremo discutindo marco temporal o que é isso? já temos no Brasil uma área a tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena uma nova interpretação que ele dá um artigo da Constituição e quem quer dar essa nova interpretação? ministro Fachin marxista leninista advogado do MST votou depois o Cássio Nunes um a um agora está com ministro Alexandre de Moraes e eu tenho falado se um novo marco temporal for aprovado além de uma área tamanho da região sudeste já demarcada como terra indígena teremos outra área tamanho da região sul que pela locação geográfica dessas centenas de terras indígenas teremos uma outra área também tamanho do estado de São Paulo como terra indígena acabou a economia brasileira do agronegócio acabou a nossa garantia alimentar acabou o Brasil o que eu faço se aprovar o marco temporal? Tenho duas opções entrega a chave para o ministro supremo ou digo não vou cumprir eu fui do tempo que decisão do supremo não se discute se cumpre eu fui desse tempo não sou mais certas medidas salto aos olhos dos leigos é inacreditável que fazem querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil para onde vai nossa pátria como está o Brasil pós pandemia e mesmo com essa guerra estamos bem levando em conta a maioria dos outros países do mundo para onde queremos ir porque essas decisões não tem um diálogo não tem um convite para nada é só pancada 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 o tempo todo querem a volta daquele cara que roubou o país o cara responsável por maior roto de corrupção da da Via Láxia quer isso de volta já loteou todo o futuro ministério o outro lado inclusive as duas vagas para o Supremo Tribunal Federal Cristiane quando se fala em aborto que nós somos contra primeiro eu conheço o parlamento não vão aprovar uma proposta nesse sentido se aprovar tem o poder de veto aqui mas quem aprovou aborto na Colômbia foi a Suprema Corte colombiana vocês acham que aquele cara votando votando o advogado do PT Láuzanini e outro indicado por esse que está fazendo miséria do TSE vai botar que perfil de gente lá não adianta o André Mendonça pedir vistas que ele é um evangélico vão passar o trator em cima dele o que vão fazer com a nossa pátria olha o que está sendo feito via Assembleia Constituinte no Chile um país estava redondinho na economia que crescia no mínimo 5% próximo disso todos os anos olha para onde foi e olha que lá o voto é no papel o outro lado ganhou porque o pessoal resolveu se acomodar eu sou isentão eu sou limpinho uso talco pompom e não foi votar agora estão fazendo um movimento de rua fora presente do Chile aí aqui as andanças minhas pelo Brasil não é no local onde eu vou que tem mil dois mil cinco mil dez mil pessoas que aí pode falar a gente é simpático a ele mesmo sem ter um ônibus parado na periferia mas ao longo do percurso como o povo nos trata a mim e os meus ministros o outro lado não consegue sair às ruas não sai de casa agora diz que está com covid dez dias que não vai mais dez dias não vai sair de casa mesmo que eleições são essas eu sou do tempo que eleições ganhava quem tinha voto nas urnas agora parece que é quem tem amigo no TSE e lá tem uma sala cofre que ninguém entra a apuração é um ato público qualquer um de vocês tem que entender como são feitas as apurações não interessa se conheçam ou não de tecnologia e como é feito ninguém sabe pode ser que seja feito corretamente pode mas não podemos ter a suspeição não podemos terminar umas eleições onde um lado não vai se satisfazer com o resultado e olha que eu sou chefe de executivo o que é normal seria o chefe de executivo estar conspirando para permanecer no poder jamais farei isso entrego para qualquer um a faixa mas tem que ganhar no voto transparente alguns falam ah o Bolsonaro está fazendo isso porque está criando um clima que vai perder meu Deus do céu se o Lula tem 45% vamos dar transparência para ele ganhar no primeiro turno isso não é um desabafo é um alerta à nação brasileira podia ter ficado quieto quase todos meus ministros me aconselham fique quieto fique na tua calma olha o que aconteceu agora 3 a 2 o que nós estamos vendo no dia a dia é para ficar calmo vamos esperar acabar o jogo para pedir o VAR aqui tem gente que vai votar na esquerda tenho certeza disso é um direito teu parabéns mas quem tem que ganhar a eleição é quem tem mais voto e outra se houver se por acaso houver vai haver só para presidente ou não vai haver para outros cargos por que o TSE não fala o seguinte presidente deixe os técnicos das Forças Armadas vir aqui para dentro do TSE conversar com o nosso pessoal debater e fazer com que não tenhamos quaisquer dúvidas no pleito eleitoral nada mais justo do que isso porque vivemos na incerteza é um milagre estar aqui sobreviver uma facada um milagre uma eleição quem eu era? eu não era nada dentro do parlamento era mais um deputado baixo clero que discursava para as paredes como tantos outros discursos lá dentro resolvi vir candidato porque me desculpe deputados eu cansei do parlamento eu quero cuidar da minha vida e falava durante a campanha eu tenho duas alternativas praia ou planalto me dei mal vim para o planalto mas eu entendo aqui outono a gente não pode medir a fé medir a minha com a tua não temos uma fita métrica pra isso a fé está dentro de você ou você tem ou você não tem eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida sou católico já lia a bíblia toda quando estava na fronteira naquele tempo não tinha energia elétrica lá não tinha celular não tinha mais tempo pra família pra ler a bíblia e o que eu aprendi outono o que for possível fazer que você faça o que for impossível bote nas mãos de Deus eu entendo que é dessa forma que devemos agir e concluo mais uma vez não sou mais homem que nenhum dos homens que estão aqui somos iguais quando tiver o ponto final pra cada um de nós o nosso destino é o mesmo se ninguém enterrar o urubu vai comer nada temeis nem mesmo a morte a não ser a morte eterna parabéns a todos da secretaria pelo brilhante trabalho que fazem não queremos que pessoas que estão vivas na memória de nós voltem a ocupar o lugar que já ocupou a Damares que ocupa atualmente a Cristiane muito obrigado a todos vocês a todos vocês a todos vocês